Olá! Bom dia, meus amores! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência didática em cima da história Era Uma Vez? O Gato Xavrez. Agora a tia vai perguntar para todas vocês, quem gostou da história? Não foi legal? Foi, tia! Foi bastante divertido, não é isso? Muito bem, meus amores! É uma história maravilhosa, super divertida, onde a gente trabalha quantidades e cores! Isso mesmo! Muito bem! Tudo isso partindo da história de um animalzinho, que nós sabemos que esse animalzinho, ele é um animal doméstico A gente está falando de quem? Do gato! Isso mesmo, meus amores! E por falar em gato, a tia preparou para vocês uma atividade maravilhosa! Qual foi? Hoje a gente vai trabalhar as cores do nosso gatinho da história! Isso mesmo! Como a gente trabalhou? Era Uma Vez o Gato Xavrez, o Gato Azul, o Gato Vermelho, o Gato Verde, não é isso? O Gatinho Verde! Nós temos aqui desse outro lado o Gatinho Amarelo, o Gato Colorido, o Gato Laranja, o Gatinho Rosa, O Marrom, o Preto e o Branco! Isso mesmo! Então, baseando-se nas cores do gato e também a gente vai trabalhar as quantidades! Agora a tia vai perguntar a vocês, quantos gatinhos coloridos apareceu na história? Aí a gente vai contar na sequência, isso mesmo! Quantos gatinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze! Onze gatinhos coloridos apareceram dentro do contexto da história, era Uma Vez o Gato Xavrez! Isso mesmo, meus amores! Agora, a tia vai querer que vocês deem uma olhada no nome de cada cor do gato, isso mesmo! Nós temos aqui, ó, o nome, a cor desse gatinho! O gatinho é Xadrez, então o nome é Xadrez! O nome Xadrez começa com a letra X! Muito bem! Que cor é esse gato? Azul! O nome da cor é A? Azul! Muito bem! Azul começa com a letra A! Isso mesmo! E esse gatinho, que cor é ele? Vermelho! O nome da cor é vermelho! Vermelho! A palavra vermelho começa com a letra V! Isso mesmo! Olha, nós temos também outra cor, o nome de outra cor que também começa com a letra V, V, que é a mesma letra que começa a cor vermelha, o nome da cor vermelha! Verde! Muito bem! O gatinho é verde e o nome da cor? Verde! Verde começa com a letra V! Isso mesmo! Aqui, ó! Que cor é esse gatinho? Amarelo! Isso mesmo! Agora, eu quero que vocês prestem atenção na primeira letra de cada palavra, certo? A cor amarela começa com a letra A! Isso mesmo, meus amores! E aqui, ó! Que cor é esse gatinho? Esse gatinho é colorido! Colorido começa com a letra C! Muito bem! Que cor é esse gatinho? Laranja! Laranja começa com a letra L, não é isso? L de limão, L de lata! Esse aqui, ó! Que cor é esse gatinho? Rosa! Então, o nome da cor é rosa! A palavra rosa começa com a letra R! R de rato, R de rio, de riacho! Muito bem! E que cor é esse gatinho? É marrom! Isso mesmo, meus amores! O nome da cor aqui é marrom! O nome marrom começa com a letra M! M de Maria, de Mar! M de Martelo, de Marcelo! Isso mesmo, meus amores! E agora, que cor é esse gatinho? Esse gatinho tem a cor preta! Então, aqui a palavra, o nome da cor é preto! Preto começa com a letra P! P de Paulo, P de pipoca, P de pão! Isso mesmo, meus amores! E qual é a cor do último gatinho? É branco! Muito bem! Branco começa com a letra B! Isso mesmo! Agora, observe o nome de todas as cores! E eu quero que vocês digam quais são as cores que começam com a mesma letra! Vermelho e verde, azul e amarelo! Muito bem! São as cores que começam com a mesma letra! O vermelho e o verde que começam com a letra V! E o amarelo e o azul que começam com a letra A! Isso mesmo, meus amores! Muito bem! Observar o nome das cores! Já contamos quantos gatinhos tem! Isso mesmo! Qual é a primeira letra da cor xadrez? Isso mesmo! É a letra X! Muito bem, meu amor! A letra X! Eu gostaria que vocês, cada um dos alunos que estão assistindo no canal da Tia Lely, observasse como é que se escreve o nome de cada cor! Qual é a primeira letra de cada cor, tá bom? Porque a tia vai embaralhar todas as cores! E nós vamos colocar elas de acordo com cada cor! A gente vai botar o nome e fazer a relação da cor do gatinho com o nome da cor! Tá bom, meu amor? Preste atenção bem direitinho! Vou dar um minuto para você observar o nome de todas as cores que estão aqui no nosso cartazinho, certo? Pronto? Prestar atenção? Muito bem! Vamos à nossa brincadeira! Vamos embaralhar todas as cores e a gente vai brincar de colocar o nome certo na cor certa! Isso mesmo, meus amores! Muito bem! Voltamos, meus amores! Isso mesmo! A próxima etapa da nossa atividade é as cores embaralhadas! Isso mesmo! A tia tirou todas as cores dos gatinhos que estavam na sequência e agora nós vamos trabalhar as cores desembaralhando! Isso mesmo! Está tudo aqui misturado, tá vendo? Aqui estão todas as cores! Elas estão todas embaralhadas e agora a gente vai colocar o nome das cores na sequência como estavam! Lembram como foi que a tia ensinou, mostrou, não foi? Todas as cores na sequência do jeito que estavam na história! Agora eu quero que a gente identifique a cor xadrez! Isso mesmo! Xadrez começa com qual letra? Isso mesmo! Com a letra X! Muito bem! Vamos lá! A letra X! Então a palavra xadrez começa com a letra X, ó! X-A-D-R-E-Z Xadrez Tia dá um tempinho porque você pode escrever A partir do momento que a tia mostrar o nome de cada cor do gatinho Você já vai escrevendo no seu caderninho Isso mesmo! Já rimou! Então você vai escrevendo o nome de cada cor que a tia apresentar na telinha, tá bom? Então o nome dessa cor é xadrez Isso mesmo! Muito bem, meus amores! Xadrez! Agora vamos encontrar a cor do gatinho, a cor azul Azul começa com a letra A Mas a tia explicou que tem duas cores que começam com a letra A Azul e amarelo Nós temos o gatinho azul e o amarelo E os dois começam com a letra A Como é que a gente vai identificar? Isso mesmo! Porque a cor azul é o nome menor que a cor amarelo Isso mesmo! Vamos lá! Então azul Muito bem! E agora... Ah! A tia esqueceu de mostrar o nome da cor Azul Azul começa com a letra A E qual é o nome da cor do outro gatinho Que também começa com a letra A? Amarelo! Muito bem! Então a tia pegou logo as cores que começam com a letra A Amarelo! Escreva bem direitinho aí no seu caderninho, tá bom? Isso mesmo! Amarelo! Então a tia vai chegar aqui e vai colocar do lado do gatinho O nome da cor Amarelo! Agora, nós temos também duas cores que começam com a letra V Quais são? Vermelho e verde Vermelho e verde começam com a letra V Isso mesmo! A letra V, ó Desce e sobe A letra V Então como é que eu vou saber qual é o nome verde e qual é o nome vermelho? É a mesma coisa que aconteceu com o azul e o amarelo O nome verde tem apenas uma, duas, três, quatro, cinco letrinhas E a palavra vermelho tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras Então o nome vermelho é maior e o nome verde é menor Isso mesmo, meus amores Mas todas as duas cores começam com a letra V Então vamos lá A tia vai pegar o verde Colocar ao lado do gatinho verde E vou pegar o vermelho e colocar ao lado do gatinho vermelho Muito bem! Pronto! Pronto! Esta coluna de cores já está organizada Nessa outra coluna de gatinhos nós precisamos organizar E aqui a gente já tem o que? A cor amarela Agora vamos lá Deixa eu ver qual dessas cores será a cor do gatinho colorido Colorido começa com a letra C Vamos lá Onde é que está? Aqui! Isso mesmo! Então colorido começa com a letra C Quantas letras tem a palavra colorido? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letrinhas Isso mesmo, meus amores Então está aqui a palavra colorido Muito bem! Vamos lá! Colocar aqui ao lado do gatinho colorido Agora eu quero o gatinho laranja Laranja começa com a letra L L de Lindalva L de Tia Lili Isso mesmo, meus amores Onde é que está? Vamos lá procurar Já achei! Está aqui a palavra laranja Isso mesmo! A palavra laranja tanto é o nome da cor como também é o nome de uma fruta Não é? Existe uma fruta com o nome laranja Muito bem! Vamos colocar aqui ao lado Agora a Tia vai procurar a cor rosa Onde é que está a cor rosa? Para a gente colocar ao lado do gatinho rosa Rosa começa com a letra R R de rua R de rio R de riacho R de raposa R de rato Isso mesmo, meus amores Aqui, ó Rosa A palavra rosa tem apenas quatro letras E começa com R Olha, quais são as letras? R, O, R, S, A, Z Muito bem! Rosa Vamos colocar aqui ao lado do gatinho Pronto! Agora está faltando mais três cores de três gatinhos Marrom, preto e branco Isso mesmo! Onde é que está a cor marrom? Achei! Marrom! Começa com M Muito bem! Começa com a letra M Olha aqui, ó Marrom Escreva aí no seu caderninho a palavra marrom Marrom começa com M E nós temos as outras letras que são A Duas vezes o R O e o M Eita, que legal! Marrom começa com M E termina com M Olha! Isso é importante a gente observar Não é? Muito bom! Agora, está faltando preto e branco A palavra preto começa com P Está aqui, ó A palavra preto começa com a letrinha P P, R, E, T, O Preto, ó Muito bem! E por último, a palavra branco Só sobrou a palavra branco Que é o nome da cor Branco começa com a letra B Termina com a letra O Quantas letras tem a palavra branco? Um, dois, três, quatro, cinco E seis Pronto! Está aqui o nosso Pronto! Já está bem organizadinho A nossa lista de cores Isso mesmo! Hoje, na nossa aula de vídeo A gente trabalhou as cores do nosso gatinho Na história, era uma vez o gato xadrez E trabalhamos também quantidade Isso mesmo! A gente trabalhou a palavra gato Porque gato começa com a letra G Quanta letra tem a palavra gato? Quatro! Isso mesmo, meus amores Trabalhamos as quantidades Quantos gatinhos tinha na história? Onze! Minhas duas mãozinhas dá dez E boto mais um Isso mesmo! Que dá onze gatinho E também as cores de cada gatinho Isso, meus amores! Muito bem! Fiquem com essa aula de vídeo Aprendam hoje Que nós conhecemos Outras cores Que existe um mundo de cores Para a gente conhecer Não é? Muito bem! Então, com a história Era uma vez o gato xadrez A gente aprendeu a conhecer Cores E também aprendemos Mais uma vez A contar Tchauzinho, meus amores Boa atividade Boa aula de vídeo Para vocês Tá bom? Cheirinho no coração Tchau!